Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo, a votação começou e Lucas ficou com o poder branco e deu o poder laranja para Raquel, o poder branco que ele está imune e deve imunizar mais um peão e Lucas imunizou Raquel. E aí pessoal, o que é que vocês acharam desse seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo, tchauzinho! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!